Todo mundo fala pra você que Steel Frame ferruja, que Steel Frame se cortar tem que tratar junto, que Steel Frame é um saco fazer perfil em vara, tipo esse aqui, e que o correto é engenheirado. Só que não é bem assim. E eu vou mostrar tudo isso pra você, tim-tim por tim-tim, no nosso especial daqui Construindo Steel Frame, da varanda da Tia Dulce. Nossa super varanda que vai sair, gente. Exatamente aqui a gente vai ter uma varanda. Que coisa maravilhosa. E se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Há quase 15 anos no mercado de construção a seco, já fiz obra em tudo quanto é lugar do Brasil. Sou originária do Rio de Janeiro, mas hoje eu moro em Salvador, onde o índice de salinidade é altíssimo. E eu tô fazendo mal do Steel Frame, que não é ferruja. Pois é. Vou mostrar tudo isso pra você. Então, ó. Primeiro ponto. Você tem que marcar as peças e tem que identificar os pedaços, igual a gente fez aqui. Então eu tenho já, né, todos os pedaços marcados. Eu tenho uma lista com todos os tamanhos de corte de perfil. Ok. E fiz a marcação. Eu tenho que pegar uma esmerilhadeira. No caso aqui, a gente tá usando a esmerilhadeira da Skil. Nunca usei. Acabei de comprar no Mercado Livre, gente. Vamos testar se é boa. E aí eu vou dar uma dica pra você importantíssima, tá certo? Caso você for cortar Steel Frame, o ideal é que você trabalhe com disco de corte, que eu também comprei no Mercado Livre, de aço inox. Então tem que estar escrito aqui, ó. Inox. Esse aqui é o disco da Box, que a gente vai testar. E eu também comprei esse disco daqui da Norton. E ele também é de aço inox. Você tá vendo aqui, ó. Inox. Então a gente vai testar esses dois pra ver qual funciona melhor. Só pra você saber, o da Box era, tipo assim, três vezes mais caro que o da Norton. Então esse aqui tem que cortar pelo menos três vezes mais pra valer a pena, né? E aí vamos pra cima. Lembrando que esmerilhadeira, sempre com hastezinho pra se segurar. Protetor, tá certo? E a gente ter o nosso óculos de proteção. Tomar muito cuidado. Então o primeiro ponto, os montantes de Steel Frame, muitas vezes eles vêm assim agarradinho. Mostrei já em outro vídeo. Se você não assistiu meus vídeos de Steel Frame, vai lá e volta. Varanda da Tia Dulce. Você vai pegar a chave de venda, enfiar aqui, ó, na pontinha e fazer uma alavanca. Fez a alavanca, ó. Voltou. Agora uma dica. Quando você for cortar, você tem que deixar uma parte mais alta, apoiada, e a outra mais baixa. Ou seja, aqui embaixo não tem chão. Por quê? Quando eu passar o disco da esmerilhadeira, se você passar no chão, isso quebra o disco e voa o disco na tua cara. É muito, muito, muito perigoso. Então o primeiro ponto. Se você tem um desnível tipo esse, faz dessa forma. Bota um pedaço na parte mais alta e deixa o pedaço que você vai cortar pro lado de fora. Agora, se você não tem, você tem que fazer com calço. O senhor vai botar um pedaço de pedra, tijolo, madeira. Às vezes até em cima do pallet de placa. Você pode colocar em cima do pallet de placa. Vitor, coitado. Do pallet de placa. Agora, o importante é ter esse desnível. E eu vou pegar a esmerilhadeira e explicar pra vocês, tintim por tintim, como é que a gente monta pra você não ter risco do disco quebrar e desmachucar. Ó, então, o primeiro truque com relação ao parafusar, que eu vou dar o truque da extensão pra você. O fio da esmerilhadeira é curto. E aí, então, você vai precisar de uma extensão. A gente joga a extensão lá pra cima. Só que o que acontece? Você encaixa aqui e às vezes fica saindo. Aí você tem que dar um nó. Antes de você ligar na tomada, você dá um nó. Você pega, dá um nó aqui assim, ó. Nó. Deu um nó mesmo. Um nó normal, gente. Aí você vai e prende aqui, ó. Aí o fio não vai ficar saindo toda hora, porque se for puxar, vai puxar o nó. Segundo truque, o que você vai fazer? Aqui dentro na esmerilhadeira, a gente tem o protetor que a gente precisa usar e a gente tem essa rodinha de ferro aqui. A gente tem que tirar a rodinha de ferro e eu vou encaixar o disco aqui dentro. Então, vamos começar com o disco da Bosch. Encaixei ele aqui dentro, vocês estão vendo? E aí, gente, posso te falar? Tanto faz qual lado pra fora, qual lado pra dentro, tá? Não tem tanta diferença, não. E aí, ó, esse lado daqui, ó. Esse lado tem certo. Esse aqui é pra dentro e esse aqui é pra fora. Aí a gente, num primeiro momento, vai parafusar aqui assim, ó. Parafusar é ótimo. Vou roscar aqui. E aí eu tenho que apertar ele bem. Esse botão aqui atrás, ó. Eu aperto e aí ele não roda. Aí eu pego a chavinha, aperto o botão e dou o aperto que precisa. Tá vendo? E você tem que travar bastante. Trava bastante, aí não tem problema nenhum. Esse aqui não solta. Nem se eu fizer com a mão agora eu consigo soltar mais. Porque eu travei com a chavinha e apertando esse botão aqui. Foi. O que a gente vai fazer agora? Você, pra se proteger, vai botar sempre o quê? Óculos. E, gente, sempre com protetor. Você vai pegar aqui, tá certo? Tá filmando? Tá. Prendi essa ponta com o pé e essa daqui vai solta, ó. Eu ligo ela. Ó, experiência com o primeiro corte. Dica pra vocês. A gente fez o corte, a linha não tava tão reta. E aí eu fiz o corte seguindo a linha, né? E aí, não adianta, gente. Você segue a linha e fica reto. Fica torto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai bater de novo um esquadrinho aqui. E não sei se vocês viram, cara. Mas que máquina potente! Caraca! Muito potente! Teve uma galera falando... Nossa, a segunda linha não é muito boa. Potente a máquina, potente. Porra, essa máquina da Skill, boa. E ó, que eu não ganho nada da Skill. Skill, se você ver esse vídeo, me dá um presente. Então, o que que acontece? Máquina boa. Achei firme, boa de segurar. Disco também aqui da Bosch bom. Eu achei o disco bom também pra vocês. Só que o que eu tô fazendo? Eu não gosto de cortar muito não. Eu tenho medo. Eu sei, mas eu tenho medo. Então, vou botar o maridão pra cortar. Chamei ele, maridão. Vem cá. Ele tá vindo. E vou botar ele pra cortar. Até porque ele é médico. Então, se ele se cortar, ele sabe se cuidar. Né? É, tá bom. Gente, chegou o meu reforço. Meu maridão lindo. É que ele vai cortar os negócios pra mim. Ele veio me socorrer, viu? Ele é ex-engenheiro, futuro médico. Faz de tudo, gente. E aí, ele vai cortar os negócios que eu achei. Mozão, cuidado com esse negócio aí. Que ele é potente, viu? Que habilidade, né? Ah, meu. Mas ele apoiou, viu? Viu o negócio de botar no mais alto e cortar no mais baixo? Tem que ser assim. Só que ele não botou o pé. Ele botou com a mão. E essa, a xizinha atrapalha às vezes, né? Com certeza. Mas ela é quem dá o enjecimento, né? Pra peça, né? É. Ela tem que ter aí. Tem que ter aí. Mas atrapalha um pouquinho essa alavancazinha aí. Então vamos lá. Vamos continuar a cortar. Agora uma coisa importante que eu quero mostrar pra vocês. O que que acontece? A pontinha a gente cortou. Tem gente que acha que quando a gente corta, precisa pintar com zarcão, galvite, ramerite, essas coisas. Só que não precisa. Por quê? O nosso perfil, ele é galvanizado. Na verdade, esse foi o lado que cortou. E por ser galvanizado, a galvanização faz uma cicatrização na borda do perfil. Então essa borda daqui, ó. Ela sofre uma cicatrização. E o zinco vai cobrir a área do ferro que ficou exposta. Dessa forma, não há corrosão do perfil. É algo rápido, né? Essa cicatrização que acontece. Você vai ver o olho no... Cicatrizou. Não, não é assim. Tá certo? Vai algo que acontece devagar. É um processo. É um processo. É uma reação química que ocorre. Então você cortou, você não precisa pintar nem nada do tipo, tá? Fica tranquilo com relação a isso. E a gente vai cortando. Moza, aproveita e conta. Esse disco da Bosch tá bom ou não tá bom? Ele é bom. Ele é bom? Ele é muito bom. Os materiais da Bosch, normalmente, são muito bons, né? E aí a gente vai testar depois o da Norton, né? É que também é legal. Vamos lá. E bota o óculos de proteção, homem. Você usa dois óculos. Não tem como. Quando você usa óculos, você não precisa usar dois óculos. Não sei disso não, hein? Então ó, nosso super profissional de corte acabou com o disco da Bosch e foi usar a Norton. Vamos lá, mostrar pra vocês. Disco da Bosch. Tá vendo essa especificação aqui, ó? Disco abrasivo de corte. Acinox, metal, pegou tudo aqui, né? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze peças. Gravou ali, né? Joguei. Deixa eu pegar o outro. Disco da Norton também, tá? Acinox. Acinox. Vamos lá. Um, dois, três. Aqui, ó. Vocês viram a diferença. E ó, deixou os dois do mesmo tamanho. Então por isso que é importante. E eu quero falar pra você. Muitas vezes você comprar um disco de aço, de qualidade superior, cara, te traz economia. Você viu o disco da Bosch, três vezes mais caro, só que cortou 14 peças. Disco da Norton, três vezes mais barato, cortou três peças. E não pode ter uma ação na economia, por exemplo, como falou do disco, né? Não. Agora, por exemplo, eu vou ter que parar. Parar, mexer na ferramenta, é isso aí. Isso leva um tempo. Isso leva um tempo. Então toda hora você perde a continuidade. Continuidade. Perde o ritmo de trabalho. Pois é. Por isso que eu falo, gente. Tempo é dinheiro. E tem umas economias bestas que não valem a pena. Então, fica a dica. Não é falando mal da Norton, não. Mas é rentabilidade, né? Rentabilidade. Eu acho que é questão... Os dois funcionam. Os dois estão cortando. Os dois funcionam bem, né? Nenhum dos dois quebrou. Deu problema. Todos os dois atenderam o critério de segurança. Mas é questão do disco render mais ou menos. A Norton, por exemplo, é ótimo pra lixa, pra tudo isso. A Norton, a gente usa ela demais. Mas no caso do disco, ela... Disco deu bobeira. Não tá valendo a pena para o steel frame. Talvez pra esse preço pesado, outros materiais valem. Então, prova dos 30. Segundo disco da Bosch. Deu outra vez foram 14. Vamos ver quantos foram dessa vez. É porque aquele primeiro, você tinha contado... Você tinha cortado já alguns antes de eu chegar. Com aquele outro. 25 perfis, um disco da Bosch. Tô bolada agora. Tô bolada. Tia chegou e me deu esse óculos. Menina, eu trouxe esse óculos pra você. Vai botar isso. Botei. Se você não tá acompanhando esse especial aqui, no Construindo em Steel Frame, na Dama do Gêssia, bota aqui embaixo, se inscrever, ativa o sininho de alerta pra você receber porque vai ter vários vídeos e, gente, a gente vai se divertir aqui. Porque na Dama é tudo em família. Vocês nem nem noção da zona que é esse negócio.